Olha só, um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho apontou que o Piauí já contabiliza 13 denúncias de assédio eleitoral. Os casos teriam acontecido em instituições públicas, empresas privadas e prestadoras de serviço em nove cidades aqui do Piauí. Quem vai falar mais sobre esse assunto ao vivo aqui com a gente é a Bruna Leão. Ô Bruna, que situação né Bruna? São muitas as campanhas, estamos noticiando aqui diariamente já essa quantidade de ocorrências. Quais os detalhes? É com você. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa com certeza. É um assunto muito sério que deve ser tratado com a devida importância. Foram feitas denúncias anônimas de funcionários falando justamente de que nesses municípios haveria ali uma exigência de que fosse postado material nas redes sociais de campanha, de que houvesse uma participação encaminhadas nas reuniões dos devidos, né? Dos respectivos partidos. Então houve sim 13 casos aqui no Piauí, colocando o Piauí como terceiro estado com maior número de denúncias de assédio eleitoral. Ficando atrás apenas da Bahia, que foi o maior número, né? Foram mais de 40 casos, foram mais de 40 denúncias e da Paraíba. E nós em terceiro lugar no Nordeste, né? Com o número de 13 denúncias por assédio eleitoral. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é o doutor Edno Moura, que é procurador do trabalho. Bom dia doutor Edno. Conta pra gente com relação a essas denúncias que foram feitas aí de forma anônima. Quais são as principais reclamações desses funcionários? Veja bem, o assédio eleitoral é praticado por diversas formas no ambiente laboral. Isso ocorre tanto nas empresas privadas como nas instituições públicas. Nesse período de eleição municipal, é muito frequente estar ocorrendo também no ambiente público. As denúncias que têm chegado aqui, elas têm envolvido várias facetas. Às vezes é o empregador, pessoa jurídica e direito privado, que leva candidato para fazer reuniões com os candidatos, com os trabalhadores, deixando claro ali qual é a opção política dele. E isso incute no empregado que deve votar no candidato do dono da empresa. Uma outra forma de assédio que está sendo muito denunciada, é com relação à obrigação de servidores públicos, ocupantes de carro comissionado, ou mesmo aqueles que são contratados ilicitamente, diretamente sem concurso público. E ainda aqueles que são contratados por empresas terceirizadas, para participarem dos eventos de campanha dos candidatos. Uma outra forma também de assédio eleitoral bem difundida, é o empregador que deixa de pagar o salário daqueles que não se recusam a participar dos eventos de campanha, atrasando o salário deles e pagando em dia daqueles funcionários que cedem à coação e participam dos eventos de campanha, e ajuda a divulgar o nome do candidato do empregador nas redes sociais. Doutor Edno, e aí tem toda uma responsabilidade que esse empregador pode sofrer perante a justiça. Quais seriam as consequências? Veja bem, as consequências são de natureza dúplice. O empregador, aquele assediador direto, o gestor público e a própria pessoa jurídica de direito público, no caso do município ou do estado, eles estão sujeitos a sofrerem diversas sanções na esfera trabalhista. E o candidato que se beneficiou dessa prática, que configura abuso do poder econômico, ele pode sofrer consequências na seara eleitoral. Então, vão ser dois pontos de investigação, primeiro aqui no âmbito do Ministério Público do Trabalho e depois no âmbito do Ministério Público Eleitoral. E as consequências são as mais diversas, para o empregador, para o ente público e até mesmo para aquele gestor, que foi o autor da coação, do ato da violência, eles estão sujeitos a pagar indenizações por danos morais, tanto coletivos como individuais, e sofrerem outras consequências, como obrigações de fazer, com o objetivo de evitar essa prática do assédio eleitoral, sob pena de diversas multas. E também vai ser encaminhado lá para a justiça eleitoral para apurar se o comportamento dele é passível de uma multa, ou só o candidato que vai sofrer a punição, ou só o empregador, porque aqui nós temos embutidos vários crimes eleitorais também que podem estar ocorrendo com a prática do assédio eleitoral, como por exemplo, coação eleitoral, aliciamento violento do eleitor, corrupção eleitoral, então são vários os crimes também que estão aí, que podem estar sendo praticados com a prática do assédio eleitoral. Muito obrigada, doutor Edno, pelas informações. E três, para a gente finalizar, vou deixar aqui alguns canais em que os empregados podem fazer a sua denúncia, caso estejam passando por uma situação parecida. Pode ser feita através do aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, você consegue ter acesso aí através da internet, pode ser feita nas unidades presenciais do Ministério Público do Trabalho, de Terezina, Picos e Bom Jesus, pelo site do Ministério Público do Trabalho, também na aba de requerimentos e denúncias, e também na cartilha sobre assédio eleitoral disponível no site do MPT, você consegue ter acesso ali às informações do que se caracterizaria como um assédio eleitoral, além do WhatsApp do MPT, o 869-9544-7488. Então, tem todos esses canais de denúncia para a gente deixar esse funcionário livre, para sair dessa situação de coação. Por enquanto, essas são as informações, eu volto com você no estúdio. Ô Bruno, obrigada pelos detalhes, realmente são canais de comunicação que precisam ser amplamente divulgados, isso é crime, ainda bem que o Ministério Público do Trabalho está vigilante, viu? Muito obrigada, minha linda, eu te espero amanhã com mais detalhes, no mais uma excelente semana a você.